Muita alegria hoje cumprimentando Ronaldo da Paz, que a semana passada não pôde estar conosco, mas o seu quadro Hora da Bronca está de volta aqui no programa Hora do Alagoano. Meu querido Ronaldo da Paz, me traga logo um tema importante para começar a semana aqui no nosso programa. Boa tarde, Ronaldo! Olá, amigos! Estamos sim chegando aqui na Hora do Alagoano. E hoje o nosso tema é a vinda do ex-governador de Alagoas, senador da República e ministro dos transportes, Renan Filho. Essa vinda oficial dele aqui em Alagoas, nesta última semana, foi boa para Alagoas? Eu digo que sim. Eu digo que foi ótima essa vinda do ministro Renan Filho para acompanhar de perto e já ditar as regras, como vai ser essas obras aqui em Alagoas, que há mais de um ano está parada. Muito bem! Agora, por que há mais de um ano está parada? Porque o ex-governador Renan Filho não quis ir à Brasília e solicitar do ministro a conclusão dessas rodovias e das rodovias, é esburacada aqui de Alagoas. Então, agora, ele com afinidade e também ocupando essa pasta de ministro, ficou muito mais fácil para resolver as coisas aqui de Alagoas. Aí as pessoas me perguntam, Romão, ele não tomou nem o gostinho de ser senador? Por que essa ânsia toda de ser executivo? Que é essa pasta que ele está agora? Bom, aí essa pergunta está dentro da cabeça do senador Renan Filho. Ele quer voltar a governar Alagoas? Ele gostou de ser governador? Ele não quer ser empregado? Ele quer ser patrão? Bom, eu sei que a ambição dos cargos maiores o político quer e o ex-governador não foge dessa ambição. Ele poderá ser um grande ministro dos transportes e poderá se credenciar até uma candidatura a presidente da República. Ou até mesmo voltar para o estado de Alagoas, estado esse que ele gosta, estado esse que ele diz que é apaixonado. Será-se o ministro dos transportes, ele é apaixonado pelo estado de Alagoas ou ele é apaixonado pelas suas questões pessoais? Ronaldo da Paz para o programa A Hora do Alagoano. Muito obrigado, Ronaldo da Paz. Prazer, rapaz. Te rever aqui no programa A Hora do Alagoano, né? Estava descansando, mas está de volta aí trazendo esse tema realmente muito bacana. O ministro do transporte veio inclusive assistir o jogo do Murici contra o time do Aliança pelo Alagoano. No jogo foi ontem na cidade de Murici, mas o time da casa não conseguiu vencer, mas esteve lá presente o filho ilustre da cidade de Murici, hoje ministro dos transportes do Brasil, o ex-governador Renan Filho, a quem desejamos boa sorte à frente do ministério. 14 horas 11 minutos pelo horário de Brasília. Hoje é assim.